Amigos da TV Eventos, estamos aqui na residência do doutor Augusto Agrippini Brauna, no seu sítio, onde teremos uma coletiva de imprensa daqui a pouco. E várias celebridades da música do forró nacional estarão por aqui. Ademário Coelho, França do Mastros com Leite, Deu Feliz, entre outros. Nós estamos aqui começando a fazer nosso trabalho e vamos aqui bater um papo com o nosso amigo Guilherme Machado, do Museu do Gonzagão, que já foi no nosso estúdio, deu o prazer de ir lá no nosso estúdio, conversar conosco, e vai fazer a abertura do nosso trabalho. Guilherme, é um prazer mais uma vez falar contigo. Queria que você falasse a sua expectativa para esse evento aqui, dessa coletiva e logo mais na BB, no lançamento do DVD da banda Sanfônica de Serrinho. O prazer é todo meu, amando. Quero dar boa tarde a todos vocês, ao meu amigo Dalto Santini, a Vitor Lopes, Aos demais aqui, como o nosso anfitrião, Augusto Brauna, Dona Célia, mandar um abraço aqui para a Thelma Miranda também, que está aqui. O nosso grande amigo Lázaro, Lito Miranda, com o nosso ilustre que chegou lá. Rubem Sancho, Rubão. Rubão, Rubem Sancho. Irmão de Zaquio, na 30 de junho. E, como é que diz o evento, é muito esperado para mais à noite, com grandes nomes, como a Demário Coelho, o Zelito Miranda, Del Feliz, o trio nordestino. E, mais uma vez, o nosso amigo Chicão está de parabéns, não é, amando? Trazer umas pérolas dessas para a nossa cidade. E agradecer também a você, a Marquinhos, por estar dando essa cobertura. E eu sei de coração a qualidade do trabalho de vocês, a seriedade que vocês têm por trás de tudo isso. E só tenho que agradecer e deixar um grande beijo no coração do povo serriense. Como é que diz? Um grande beijo. Eu quero agradecer imensamente ao trabalho de vocês, a você, que é um repórter veterano aqui em Serrinha, respeitado por todos na mídia. É o que eu tenho para falar, viu, amando? Guilherme, você esteve lá conosco, falou uma história muito bonita sobre Luiz Gonzaga, sobre Lampião. Falou a sua história, como você começou no rádio. Rapaz, realmente emocionou muita gente. Eu estive com alguns amigos depois, porque a sua história é muito bonita. Então, você é um cara, como se diz, nordestino nato. E que você gosta das tradições. Então, eu tenho certeza que você está muito feliz com esse evento que vai acontecer em Serrinha hoje. Provavelmente. A felicidade é tamanha. Tendo o mestre Chicão na frente e me trazendo para estar de frente a um evento tão grandioso como esse, eu me sinto muito honrado, muito feliz e mais feliz por estar em Serrinha, não é, amando? Acontecendo isso aqui em nossa cidade, uma cidade que é muito receptiva, recebe a tudo e a todos com sorriso, com o coração aberto. Então, você já tem o título de Cidadão Serrinha? Tenho, tenho o título de Cidadão Serrinha. Eu ganhei com 10 anos aqui. O meu título veio no mandato de Ernesto Ferreira. Meu amigo Guilherme, um abraço, querido. Eu sei que essa, com certeza, com fé em Deus, não será a última vez que nós conversamos, que você tenha uma boa festa hoje à noite, aqui na coletiva também e estamos lá na TV Eventos sem a sua discussão. Eu sei disso, eu que te agradeço, tenho muito respeito à sua pessoa, até pelo jeito que você trata a imprensa e trata os seus entrevistados e grande abraço para você também, Amando. Muito obrigado a você e a Marcos Marques, que é um técnico. Pouco instante aqui, eu quase dou nele pela técnica, pelo... Excesso de preciosismo. Excesso de preciosismo que ele tem. Beijão para você, Marquinhos. Bom, aqui ao lado agora tem um dos grandes nomes da música do forró, não só da Bahia, mas do Brasil, nosso conterrâneo, Zé Lito Miranda. Já tivemos o prazer de entrevistá-lo uma vez na Câmara de Vereadores e hoje aqui nessa coletiva de imprensa no CID, doutor Brauna, no pré-lançamento do DVD da banda Sanfônica de Serrinha, eu tenho certeza que o Zé Lito está feliz porque ele é um sanfoneiro de mão cheia. Zé Lito Miranda, rapaz, você é um ícone do forró do Brasil e a TV Eventos neste momento te abraça, te parabeniza e nós estamos muito felizes de conversar com você. Pois é, eu quero dar um abraço muito grande para toda a rapaziada de Serrinha, eu venho um pouco aqui, mas quando eu venho, eu venho ver e rever meus amigos assim. Você vem pouco mesmo aqui. Exatamente, mas quando a gente chega aqui, eu venho encontrar Guilherme Machados, Jô, Brauna, Célia, Rubão e todos os meus amigos que eu tenho aqui, eu venho ver com o maior carinho mesmo essas figuras maravilhosas e não poderia deixar um grande abraço para essa rapaziada. E logo mais à noite a gente tem essa coisa da Orquestra Sanfônica de Serrinha, que é uma iniciativa, pois é, o segundo DVD que eles estão gravando e é uma batalha, o que Chicão faz, uma coisa muito linda, Chicão e toda a galera que está em torno dele e eu quero assim dizer que para mim é super legal, inclusive eu estou vindo sozinho mesmo, não trouxe músicos, não trouxe nada meu para trabalhar com a sonoridade da orquestra. São vários sanfoneiros, são percussionistas, quer dizer, é um trabalho muito legal e eu levo muito fé nesse trabalho da Orquestra Sanfônica e estou aqui hoje para daqui a pouco a gente fazer esse pé de serra lá. Zé Leito, você como um cara que é amante do forró, é um cara que sabe tudo e mais um pouco da arte, como você está vendo essa luta do Chicão e outros também para transformar o nosso forró em patrimônio e material cultural do Brasil? É, eu não sei, eu até me pergunto porque isso demorou tanto de se contar, pelo menos sendo pensado, não é? Quando nós estivemos fazendo a lei, criamos uma lei junto à Câmara com o deputado Marcelo Nilo para fazer que foi a lei da Zabumba, a gente discutia muito isso, esse aspecto de ser em matéria... E Marcelo Nilo que é a lei de Antas, não é? É, de Antas, grande, grande nordestino, uma figuraça, apaixonado pela cultura nordestina, grande figura, grande deputado também, um cara guerreiro, fantástico. E eu sempre me perguntei isso, assim, pô, nós estamos avançando para a questão da formatização, da coisa de mercado com a lei da Zabumba, que é uma coisa mais mesmo para o mercado, e a gente não tinha a parte cultural sendo pensada. Então, eu acho essa coisa de trabalhar, salvaguardar essa cultura nordestina, eu acho de uma importância fundamental. E o forró faz parte disso. Hoje, nós contamos com várias figuras também, além de Marcelo Nilo, pessoas como o Robson Almeida, ex-secretário de Comunicação, que é um cara que tem um trabalho fantástico, dá um apoio incrível para o forró. É muito a chegado, ele é um cara que tem uma ligação, e digo mais, nós fazemos um projeto, não só ele, tem o deputado Jorge Sola também, que é uma figura muito ligada, o Domingo Leoneli, a senadora Líris da Mata, essas pessoas, elas contribuem muito com o forró, elas contribuem muito mesmo, é um porto seguro para quem, quando a gente procura ela, e eles, com uma atividade como essa. E Chicão está muito feliz aqui fazendo esse trabalho, porque Serrinha merece, Serrinha é uma cidade que é o expoente em meio de toda a regional mesmo, uma cidade que tem uma liderança em toda a região, como pensamento, como cultura, eu como filho de Serrinha sei disso, e acho que essa iniciativa de Chicão tem que ser apoiada, louvada, colada e apoiada. Excelente, evidentemente que nós queremos esclarecer que os nossos internautas, ou todo o público em geral, ou todo o público em geral, quando o Zé Lito cita aqui o nome de alguns políticos, não é fazendo apologia à candidatura de ninguém, até porque não temos campanha, temos pré-campanha, e ele está dizendo aqui que dependem dos políticos que estão engajados e que colaboraram, evidentemente, para deixar claro isso aí, para nós não estamos fazendo aqui campanha para ninguém. Zé Lito, nós estamos aproximando São João, que é a maior festa, talvez a festa mais popular de todo, talvez todo mundo, talvez até supere o carnaval. Tem alguma novidade, Zé Lito, por São João? Aqui na mão. Passa seu propaganda, então. Aqui na mão. Forró Porreta, inclusive a música que eu vou tocar daqui a pouco. É o tema do baiano Porreta. É, Forró Porreta, disco novinho, saindo do forno, ó, super legal. Beleza. E o lançamento vai ser logo, logo em Salvador também, que ele acabou de chegar, e estou trazendo para aqui, para vocês, e curtir o nome da música que eu vou gravar hoje com a orquestra também. É Forró Porreta que leva, é a primeira música para esse disco, é minha de Rafael Júnior. Mas, Armando, só um adendozinho sobre essa questão, que eu acho legal ressaltar isso aí. Não, quando eu falo de figuras que estão, porque nós precisamos de lideranças que trabalhem à frente da gente, porque nós somos artistas. E quem são, o artista vive de fazer sua música, de correr trecho, assim como jornalista, como, a gente sabe quanto custa a nossa... É patrocínio, o Monália funciona. Você entendeu? E essas pessoas, se aí não tiver os formadores das leis, nós não podemos ser ingênuos para não saber que as coisas são feitas. Eu não posso fazer lei, você não pode fazer lei. Delfeliz, Adelmário, é estaca zero, ninguém pode fazer lei. É França, ninguém pode fazer lei. O que nós temos é o quê? Trabalhar com pessoas cabeças que façam essas leis e que contemplem a nossa cultura nordestina, porque ela é pujante, é rica, então, é por aí esse caminho. Querido, um abraço, foi um prazer falar contigo mais uma vez e sempre que você vem à Serrinha TV Eventos está com as portas abertas para você e para outros colegas também que queiram divulgar a cultura. Pois é, eu quero deixar um grande cheiro para toda a rapaziada da TV Eventos, os telespectadores, que estão todo mundo ligado aí também, e falar que, mais uma vez, é um prazer imenso também está em Serrinha nesse friozinho gostoso, tomando um cafezinho aqui com o meu amigo, o doutor Brauna, muito legal, viu? Um grande cheiro. Bom, aqui ao lado agora do meu amigo, eu diria que um dos meus grandes amigos que eu conheço há muitos anos, eu conheço a família, um dos meus médicos, um dos profissionais mais qualificados na área de medicina, uma figura humana espetacular, não é porque eu estou na frente dele, não precisa fazer média, ele sabe disso, é o reconhecimento. E um músico altamente qualificado, toca a gaita com poucos. Doutor Brauna, que tem um conjunto, Brauna e amigos. Doutor Brauna, o senhor está sendo hoje anfitrião de um encontro aqui de celebridades da música e do forró. Hoje tem o lançamento da Orquestra Sanfônica no DVD da ABB, e eu queria que o senhor falasse dessa expectativa, desse encontro que está acontecendo aqui e também da ABB logo mais. Um abraço. Meu caro amigo Amando, boa tarde, quase boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que estão aí à frente de seus aparelhos nos assistindo. É um prazer muito grande ter essa turma toda aqui, inclusive você, que acabou de dizer que é meu grande amigo, meu particular amigo. Outros amigos como o Zé Lito Miranda, como o Vitor Lopes. Daqui a pouco está chegando aqui o Zé Lito Miranda, o Zé Lito, o Chicão. Está aqui presente também a família de Guilherme Machado. É o Zé Lito Dantas mesmo, o Chicão é o Zé Lito mesmo. É. A família de meu amigo Guilherme Machado, essa figura maravilhosa, uma das expressões que nós temos nessa terra foi uma grande aquisição para a Serrinha em termos da cultura de Serrinha. Guilherme e Braona fazemos cultura 24 horas por dia, Amanda. Então, é uma felicidade muito grande tê-los aqui, tê-los aqui nessa tarde, nessa noite. E daqui a pouco chegarão mais outros músicos da categoria de Toninho do Trio e outros tantos que... Já o abracei a poucos instantes, é uma figura exponencial da música de Serrinha. Figura ímpar que já toca conosco aqui. Fazemos nosso trabalho cultural aqui há cerca de 20 anos nesse espaço que você está, de modo que a gente só tem que ficar muito feliz com receber esses amigos todos aqui. Doutor Braona, o senhor que é um músico, quer dizer, é uma música mais, como se diz, é uma música de raiz, tradicional, o senhor valeu hoje a música brasileira em si. Não há uma... Estão se queixando que, por exemplo, o Carnaval da Bahia, que era o Axé, está sendo enfraquecido, se não tomar posição, vai acabar. Com a invasão, o sertanejo, o falso é daquela música que nem tem nada de sertanejo, é triparada dura e companhia. Não tem nada a ver com isso. Mas eu queria que o senhor fizesse uma rápida avaliação sobre esse quadro. Amando, tudo que venha de música, a gente tem que ouvir para poder avaliar. Tudo é cultura, mas acontece que a música que hoje circula no nosso meio é de péssima qualidade, não é nem de má qualidade, não é de péssima qualidade, é péssima qualidade. artistas ganhando milhões e milhões e milhões de reais e apresentando uma qualidade ruim. Uma qualidade ruim. Enganando muito, fica conversando, fazendo caricose na hora que estão se apresentando para economizar músicas, porque também não tem. Cada banda maravilhosa que eles montam e eles ficam, como você disse, só conversando, conversando, enganando as pessoas. e os ritmos são até interessantes, mas acontece que não tem expressão cultural nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, de modo que a gente fica triste quando jovem... Por isso que nós fazemos esse trabalho aqui, é para que mostre aos jovens que ainda existe música de boa qualidade que, infelizmente, a mídia não mostra. Mas a gente tem que preservar isso, por isso que nós fazemos isso aqui aos fins de semana, deixar a chama acesa. Hoje, por exemplo, esse grupo que está vindo aí é um grupo de forrozeiros de primeira ordem, de primeira qualidade, Zé Lito Miranda, Adelmário Coelho, Del Feliz, Mastruz com Leite, é o França. Todos esses são de primeirismo. O Zé Araújo, de Feira de Santana, são muito bons músicos, preservando o forró que é a nossa verdadeira música nordestina, que nós não podemos deixar acabar nunca. Para a gente concluir, doutor Brauna, para que as pessoas tenham conhecimento que, além do senhor ser mestre nas mãos na hora da medicina e na mente para prescrever os medicamentos corretos, eu sou testemunha disso, felizmente, eu tenho essa felicidade de ser seu amigo e ser um dos seus pacientes quando precisa. Aliás, eu sempre me recurro ao senhor, doutor Luiz Carlos, que são meus amigos. O senhor toca, além da gaita, mais instrumentos. O senhor toca saxo também? Não, saxo eu não toco, não tive a oportunidade de aprender com o meu pai. O senhor toca banjo ou bandolinha, alguma coisa? Banjo, toca o cavaquinho, cavaquinho também, e alguns instrumentos de percussão, mas nos últimos 20 anos eu me dediquei a gaita pelo fato de ser... Músicas natalinas. Músicas natalinas, pelo fato de ser... e MPV também, principalmente forró, nós temos forró também, choro, tocamos muito choro também, mas justamente pelo fato da gaita ser um instrumento muito raro, de certo modo difícil, e somos pouquíssimos os gaitistas na Bahia e no Brasil. Aliás, um dos grandes gaitistas que eu ouvi tocar, que tocava muito bem, um dos ícones da música mundial era Bob Dylan. Bob Dylan, muito bom, muito bom músico. Mas nós temos grandes gaitistas no Brasil. Para mim, eu reputo o maior gaitista do mundo, o Rio do Hora. Rio do Hora, eu reputo o maior do mundo. A gente não conhece. A imprensa mundial acha que, diz que o maior gaitista do mundo é Tutti Tillemans. Isso. Mas, para mim, é Rio do Hora sem nenhum defeito, sem nenhum favoritismo, porque ele não precisa disso. Meu querido, Toninho, Toninho, eu vou chegar aqui, eu quero agradecer aqui a participação do senhor, doutor Brauna, dizer que estou, mais uma vez, muito feliz de estar aqui na sua residência, na sua bela residência, e que o senhor continue trazendo essa alegria para as pessoas com essa música de qualidade que o senhor tem, e que Deus continue lhe dando sabedoria para o senhor prescrever a medicação correta para os seus pacientes. Obrigado, Amanda, obrigado a todos vocês, obrigado, Marcos, e a todos os nossos visitantes, e os nossos participantes da festa de daqui a pouco, que eu faço um convite, reforço o convite, para que todos nós, serrienses e da região, estejamos lá no clube da ABB, fazendo com que a gente prestigie a música nordestina, a música brasileira, e principalmente a Orquestra Sanfônica de Serrinha. Muito obrigado. Um abraço, doutor Brauna, falar aqui rápido, meu amigo, Toninho do trio elétrico. Quando Serrinha teve o trio, porque tinha uma briga antigamente, para quem não sabe, os mais novos não sabem disso, sempre teve uma rivalidade, Serrinha e Coitéia. Então, Coitéia tinha o trio, o trio era Barabá. Barabá. Então, tem que ter alguma coisa. Aí apareceu o trio aqui, veio o trio Tamboratá, e nós tivemos aqui carnavais na época de Carlos Mota Prefeito, o trio Paturi de Feira de Satana. Você lembra disso, não é? Hoje é para a Józ. Hoje é para a Józ. Mas, Toninho, aqui é a TV Eventos, nós estamos aqui, vamos fazer, breve este vídeo estará no YouTube, e você vai assistir, claro. Mas é um prazer falar contigo, querido, e parabenizado pela sua qualidade musical. Você, no Cavaquinho, você é muito bom. Parabéns. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês. Eu reforço, porque antigamente só existia aqui na região do Cinzal o trio elétrico Marabá, que foi um dos trio elétricos que ganhou vários... Não era carreta, era um trio, era um caminhão-tru. No Mercedes Benzio 11-13. 11-13. Toco. E esse trio elétrico era respeitado em Feira de Santana, em todo lugar que ia, ganhava em primeiro lugar. Aí depois eu fiz o meu, e nós ficamos passados. Aí você se retou, se eu vou fazer o trio aqui de Serrinha, não pode. Foi bem, isso é que eu já vi onde eu tenho trio elétrico, porque os primeiros trio elétricos do interior da Bahia, quem teve foi meu pai, em Feira de Santana, que chamava o Zé Pereira. Foi o primeiro trio elétrico do interior da Bahia. Ao segundo veio o Paturi, que hoje é para a Józ. Rapaz, eu inclusive, Toninho, eu me lembro, eu criança aqui no canal, 69, um dos melhores de Serrinha, já o prefeito Carlos Mota concluiu sua gestão que acabou em 70, tinha um cara de um cavaquinho, um rapaz no Paturi, e o cara era, parece que tinha um anão também que tocava. É o anão, Zé. É isso? Zé Anão, já faleceu. Muito meu amigo, meu colega, bom músico, agora só que ele tinha medo de sapo, uma vez ele saiu do cavaquinho, porque ele contou o cavaquinho. Não era só ele, não era só ele. Caiu de cima do trio. Essa é boa, essa é boa, qual é essa história aí? Foi o seguinte, a turma estava tocando aqui em Serrinha, aí quando foi o trio, o Nordestino lançou aquela música, ó o Cururu, cadê o Cururu? Cadê o Cururu? Aí uma turma que sabia que ele tinha medo de Cururu, que ele tomou, ó o Cururu! Ele aí largou o cavaquinho e se pilou no chão. É muito amigo, já faleceu, já trabalhamos muito juntos, muito tempo. Ô, Toninho, você acha que Serrinha ainda pode voltar a ter um trio elétrico? Não. Você acha difícil, né? É difícil porque... Não é interesse? Não é interesse. É porque o custo é muito alto. Para você ter um trio elétrico, hoje você tem que... Mas gastava aqui um milhão e meio. Mas para ter um mais ou menos, para competir um milhão e meio para dois ou mais. Porque está tudo moderno, né? Quando eu fiz o meu, eu gastei... O meu contato foi 60 mil cruzeiros e eu gastei 120. Você tem uma ideia, o trio elétrico, para quem não está lembrado, o trio elétrico naquele tempo tinha o quê? Tinha uma caixa, tinha um bombo, tinha um... Era... Porque era um tipo... Dois bombos, dois bombos, dois tambores, duas caixas... É, duas caixas e dois pratos em cima. Um cavaquinho... Que era um solista. Era boa. Aquele trio elétrico é original, hoje faz falta. Faz falta. Eu quero ressalvar até aproveitando a oportunidade que o povo hoje anda me cobrando um trio elétrico. Está vendo aí? Que o trio elétrico de Serrinha, esse carnaval de Serrinha só era quando eu tinha meu trio elétrico. Tem gente que fica me censurando, você acabou o carnaval de Serrinha. Eu digo, eu não acabei, porque eu nunca fui prefeito, nunca fui vereador, nunca fui nada. Ninguém me deu oportunidade. Tiraram a minha oportunidade. Quando eu estava crescendo... Passaram a rastrita, puxaram o seu tapete. Foi. E eu não tive mais condições de fazer. E ninguém me ajudou. Tentei me ajudar, mas ninguém me ajudou. Então, estou somente tocando aqui mais braão e pronto. Mas uma coisa, você tem a certeza, a TV Eventos vai estar ali prestigiando para divulgar seu trabalho. Muito obrigado. E desejo parabéns. E Serrinha, tem muito que agradecer você em matéria de música. Você é meu amigo de muitos anos. Você é um grande profissional. Um abraço aqui da TV Eventos. Obrigado. Um abraço para o pessoal da TV. Foi um prazer para falar com vocês. E espero que melhores dias venham para nós. Prazer. Obrigado. Maninho, prazer falar contigo aqui pela TV Eventos. Nós começamos a ver na Câmara. Inclusive, estamos agendando uma entrevista para você lá no nosso estúdio, passar uma hora conosco batendo papo. Você fala de muita coisa aí que eu sei que você tem algumas queixas que procedem, evidentemente. Mas hoje aqui nós estamos numa coletiva de imprensa aqui na Casa do Doutor Brauna sobre o lançamento do DVD. da Orquestra Sanfônica. E você é um artista que gosta de cultura e sabe o que é cultura. Realmente, um evento importante. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, TV. Eventos. Estou aqui à disposição. É um prazer falar com você. e estou esperando qualquer pergunta que você me abordar para eu responder. Manil, eu estive lendo recentemente uma matéria que você fez para um site em que você fazia algumas queixas sobre o não reconhecimento das autoridades públicas de Serrinha pelo seu trabalho com o elemento que você já fez pelo município e nós fomos testemunhar disso. Você já fez. e você estava realmente um pouco queixoso. Fale um pouquinho mais sobre isso. Então, o prefeito Mariano Santana colocou editais nos pontos estratégicos da cidade convidando os artistas, os projetistas que fizessem, elaborassem o projeto da bandeira do brasão de Serrinha para que fosse analisado na Câmara, aprovado e sancionado pelo Executivo. Entre 18 projetos mostrados lá, o meu foi escolhido por unanimidade. Daí, recebi uma moção de congratulação da Câmara, depois recebi várias homenagens, recebi o título da Danilha. Só que, logo depois, mandaram editar uma geografia de História de Serrinha, que é um livro que percorre todo o colégio do município, um livro didático, e não colocaram o nome do autor. E eu perguntando ao prefeito que mandou através da UF, editar essa geografia, ele disse que não ia colocar meu nome porque eu fui contra ele politicamente. Isso não existe. Teve isso, hein? Quem eleva o meu nome são os meus méritos, são o meu trabalho prestado ao município gratuitamente, porque até hoje nunca recebi um conto. E você entra na internet para fazer uma pesquisa a respeito da bandeira e do brasão de Serrinha. de quem autoria até hoje... Não se encontra? Autor desconhecido até hoje. Quer dizer, se pesquisar no Google ou não acha? Não tem de jeito nenhum. É autor desconhecido. E eu não vou deixar isso passar em branco. Eu já estou tomando as minhas providências, entendeu? Até porque você poderia inclusive exigir direitos autorais caso você tenha patenteado. Exatamente. Eu estou, inclusive, vou entrar na justiça exigindo os meus direitos autorais. Isso foi em 76, tem o quê? 42 anos. Até hoje você não... É considerado a bandeira e o brasão com autor desconhecido. Não justifica isso, porque não existe nem bandeira, nem brasão sem autoria de ninguém. E a música... Muita gente não sabe, mas o índio nacional brasileiro tem o autor da lei e da música. Exatamente. Olha bem, quem elabora projetos de bandeira e brasão é quem estoura heráldica a ciência dos brasões. Apesar de eu não ter conhecimento em heráldica na época, entendeu? Que eu fui ler muito depois, mas está dentro dos padrões exigidos da bandeira e do brasão do município de Sainha. Me parece, Manil, que quando você fez, que aliás, é uma obra muito bonita entre tantas que você já fez, aquela locomotiva lá de Jardim da Estação, me parece, foi na época, não ex-prefeito Ferreirinha? Não, ali foi Ferreirinha, foi Ferreirinha, exatamente. Ele, depois de construir o jardim, ele achou que estava vazio, que precisava algo... Uma coisa. Algo para preencher, para embelezar o jardim. Aí me convidou, eu fui, fizemos a reunião, eu digo, vou fazer, preparar o pré-projeto, se você absorveu o projeto, tem que dizer que botar a obra. Aí preparei o projeto, ele absorveu, fizemos aí, hoje é um ponto turístico de Sainha, apesar de que também, isso é próprio dos atuais prefeitos, que não gostam de conservar a obra que o anterior fez. Reservaram, na realidade, deixaram um pouco o abandono, não é isso? Eu já fiz, inclusive, o orçamento em outras gestões para restaurar, mas ficou tudo vivão. Para a gente concluir, meu amigo Maninho, que, claro, nós vamos levá-lo no estúdio, com a sua expectativa para hoje, esse lançamento do DVD da Orquestra Sanfônica de Serrinha, que é uma, já quando o nosso amigo Chicão está lutando para que o forró seja declarado patrimônio imaterial cultural do Brasil. É um patrimônio nacional. E seria uma boa mesmo, porque o forró é um ritmo bonito mesmo, ele nunca caiu até hoje, desde a época de Luiz Gonzaga até os tempos atuais, nunca caíram. E existem muitas letras que são histórias reais que aconteceram em nosso país, e que Luiz Gonzaga foi o rei do baião e continua sendo e vai ser eternamente. Inclusive, eu vou mostrar hoje uma música que eu fiz a Zé Lito Miranda para ver se ele gosta. O título é Reivindicando, falando a respeito da morte do Luiz Gonzaga. Meu querido, um abraço para vocês, temos as ordens, marcaremos uma data para a TV Eventos, mas conta conosco. Valeu, meu amigo, estarei à inteira disposição de vocês, a qualquer momento. Bom, amigos, estamos aqui agora ao lado de um dos maiores nomes da música do forró brasileiro. Eu, particularmente, sou fã desse cara do começo do Mastruz com Leite, quando ele estava ao lado de Aduílio, Cátia Silene, do Mastruz com Leite, França Carapéba. Depois ele saiu do... Hoje fez carreira solo. França, prazer falar contigo aqui na TV Eventos, queria dizer falar para os seus fãs aqui do Nordeste, por onde é que você anda, rapaz? Oi, gente, que bom estar de volta aqui à Serrinha, terra maravilhosa, desde já poder cumprimentar todos que assistem ao Web TV Eventos. Pra gente é uma honra, uma alegria estar aqui. E eu estou aí, eu estou exatamente onde o forró anda, eu estou andando, buscando essa estrada maravilhosa e cantando forró para toda essa galera massa. eu queria que você faça um comparativo do forró do seu tempo quando você começou no Mastruz e hoje. O que hoje é uma chamada invasão da música sertaneja, que sertaneja não tem nada. Eu, particularmente, me desculpe esse cantor de sertaneja, porque eu amo Leonardo, mas eu acho que tem nada a ver com música sertaneja, que é sertaneja mesmo, aquela de raiz, é triparada dura, milionários é ricos, aquele pessoal. Eu queria que você faça uma avaliação de como é que está o forró hoje no Brasil. Olha, o forró segue sua estrada, o seu caminho. É óbvio que a gente tem que estar de braços abertos para o novo, até porque, como dizia o poeta Belchior, os novos também vêm. E eu acho o seguinte, a música tem que ser exatamente mutante, tal qual é as composições, tal qual as próprias pautas musicais permitem. Eu acho o seguinte, eu, particularmente, não faço essa distinção do novo, do velho, disso, daquilo. Eu acho que existem gerações, existem lançamentos, existem fusões musicais que acontecem e, no meu entender, isso é benéfico. O que era, na verdade, ruim, o que eu achava ruim antigamente, é quando a música brasileira não tinha espaço. Aí, sim, a coisa, para mim, era mais tenebrosa, era mais nublada, vamos dizer assim, até porque se ligavam e o FM não ouvia uma música brasileira. Só ouvia música americana, música assim, assim. Não é barrismo também, porque música não tem fronteiras, mas já que nós estamos no nosso Brasil, que toque tudo o que se faz no Brasil e que tudo e todos sejam bem-vindos, na minha opinião. Quanto tempo você passou no Mastruz com Leite? Ah, entre palco, produção, essas coisas, eu passei quase oito anos no Mastruz. Agora, para que a galera lembre, porque a gente já tem mais algumas pessoas para entrevistar, o nosso tempo não é tão longo assim, mas eu queria que você desse aquele grito, e o tocador mandou, como é que é? E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta do pé, Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos espia Com o olhar de menina E daqui a pouquinho a gente vai ter a honra e o prazer e a alegria de estar juntos com todos da Orquestra Sanfônica, aqui de Serrinha, na Bahia. Eu estou muito honrado com o convite de poder tocar com essa garotada nova, inclusive com alguns sanfoneiros experientes que integram a orquestra, e para mim vai ser uma honra, um prazer estarmos juntos nesse evento maravilhoso. E mais importante, França, para a gente concluir essa luta do nosso amigo Chico da Orquestra Sanfônica com outros parceiros para tornar o forró patrimônio imaterial cultural do Brasil. Olha, na verdade, o forró já é de fato isso tudo que você falou. É um patrimônio brasileiro, se pudermos torná-lo de direito, por que não? O grande lance é que as pessoas têm que entender que o que é nosso é nosso. E tudo que é patrimônio brasileiro, musicalmente falando, ou artisticamente falando, ou qualquer manifestação artística, a gente tem que ter carinho, preservar e curtir, sobretudo, essa alegria de ser brasileiro, artisticamente falando. Querido, um abraço, Serrinha lhe recebe braços abertos e compareça sempre aqui, será sempre uma alegria recebê-lo. Água de Serrinha, quem bebe não esquece. Valeu, gente. Bom, aqui é para o nosso músico Zé Araújo, que também estará fazendo uma participação hoje na ABB. É forrozeiro, e para quem não sabe, Zé Araújo é de Santa Bárbara. Mas é forrozeiro, e Zé Araújo tem uma história curiosa, uma ligação com Luiz Gonzaga e Contra o Nordestino. Como é que foi, Zé? Conta isso para os nossos amigos de Serrinha e de toda a Bahia. Meus amigos da TV, TV Eventos aqui de Serrinha, claro, quero lembrar vocês, além de eu ser de Santa Bárbara, eu também tenho muitos parentes e muitos primos aqui em Serrinha, sabia? E quero dizer para você que a minha história, isso começou em 1961, eu, na verdade, já tenho 57 anos tocando sanfona. Comecei muito cedo, com 4 anos de idade, e eu conheci Tri Nordestino em 1966 no programa de Jota Luna da Rádio Sociedade da Bahia. Conheci quando o trio estava começando, Lidu, Cobrinha e Coroné. E após isso, depois de outros anos, encontrei com ele em outros lugares. E o mestre Luiz Gonzaga tive a honra de conhecer quando eu tinha 13 anos. E ele, na verdade, me inspirou muito, além do meu pai, que era sanfoneiro, o meu avô, e a primeira música que eu toquei na minha vida foi Asa Branca com apenas 4 anos de idade. Zé Araújo, como é, Vídeo Menegos, se nós não temos, sabe que tempo, rádio, TV, é muito tempo, é rápido. Eu queria que você fale da sua expectativa para hoje à noite esse show com orquestra sanfônica, lançamento do DVD, e com essa luta do nosso amigo Chicão e outros amigos para tornar o forró o nosso patrimônio imaterial cultural. O que eu quero dizer, minha amiga, eu quero agradecer demais a Chicão pelo convite mais uma vez de participar, parabenizar ele e o povo de Serrinha, porque está abraçando essa causa, um evento fantástico que está acontecendo aqui em Serrinha, que é o lançamento do DVD, do DVD e a gravação do segundo DVD da orquestra sanfônica de Serrinha. Então, a minha expectativa é com certeza que a casa vai lotar e vai ser um espetáculo, um grande show que todos nós vamos fazer, não somente eu, como também, Del Feliz, Trinordestino, Zé Lito Miranda, França e também Adelmário Coelho. Eu estou feliz e com certeza vai bombar. Só uma palhinha do que você vai cantar hoje. O que eu vou cantar? A todo mundo eu dou piscinho perguntando por meu bem tem um coração no peito vivo assim sem jeito sabe cantar também. Abraço, querido, boa sorte. Abraço, valeu. E agora aqui com Del Feliz, também um dos grandes nomes da música baiana e brasileira na área da música de forró que vai também se apresentando hoje à noite na BB. Del Feliz, prazer em recebê-lo aqui na TV Eventos. Sucesso no show de hoje. Primeiro, abraçar toda a família de Serrinha e região à TV Eventos fazendo o maior sucesso na web. Um prazer estar encontrando vocês aqui. Voltar aqui é sempre um motivo de muita alegria, mas hoje tem um valor especial porque participar junto com o pessoal da Orquestra Sanfônica tem, de fato, um valor diferenciado. São jovens junto com pessoas já experientes, com idosos, numa integração e numa interação que eu acho que enriquece a nossa cultura. Perpetua essa coisa que a gente se orgulha tanto, que é a nossa música, a nossa raiz, a nossa matriz nordestina e acho que vai ser uma noite muito especial. Além de estar lançando um trabalho, a orquestra está gravando um novo trabalho e aqui grandes nomes da música baiana, nordestina e brasileira e com muito orgulho, eu estou muito feliz, muito orgulhoso de ter sido convidado, vai ser muito legal. Mostra aí seu DVD que estará hoje lá na BB. Esse é o DVD, chama-se Cordel Feliz, esse trabalho tem as participações de Trio Nordestino, Adelmário Coelho, Saulo Fernandes, Armandinho, que é uma grande referência da música baiana e brasileira e mundial, um dos maiores guitarristas do mundo. Temos aí ainda Antônio José, que é uma lenda viva da enciclopédia da música baiana do nosso forró, já tocou com Luiz Gonzaga, Dominguinhos e mais a IPB, França, Zé Lito Miranda, Jó Miranda, Verlando, nós fizemos uma grande comunhão, foi um grande encontro onde cantamos também o hino de São João da Bahia, que é de minha autoria, em parceria com Márcio e Vicente Lima. Foi uma noite muito especial no dia de nascimento de Luiz Gonzaga, que é o dia nacional do forró, que é 13 de dezembro. Estou lançando agora com muita alegria, um trabalho que está muito bacana, estou rodando aí por algumas capitais, cerca de 15 capitais lançando esse trabalho novo. Para a gente finalizar, tem um amigo meu aqui de Serrinha, não sei se você... Ele me falou muito, muito tempo atrás sobre você, não o conhecia bem e falava muito você me parece que na época ele está com um CD, se você for com o outro, que é João Relojueiro aqui. Parece que ele é seu amigo, não é? O João, já ouvi falar bastante do João Relojueiro, é uma figura simpaticíssima e a gente fica feliz de ter fãs, de ter essa iniciativa, essa simpatia das pessoas. Aqui em Serrinha tenho muitos amigos, me sinto um tanto serrinhense também porque eu nasci em Barreiros e Riachão aqui perto, é uma terra maravilhosa. Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para o João e agradecer as pessoas todas que têm tido um carinho acompanhando o nosso trabalho, seja acompanhando, divulgando, nos incentivando. Eu acho que a resposta do público e vocês da imprensa é um combustível importante para a gente continuar lutando pela nossa cultura. Essa semana eu estou indo a mais um Estado, tenho participado, fazendo palestras no Brasil inteiro nessa luta para o reconhecimento do forró como patrimônio imaterial do Brasil. Estive recentemente no Maranhão, no Piauí, tivemos também fazendo palestra na Paraíba, em João Pessoa, agora estive em Brasília, agora estamos indo para o Rio de Janeiro e São Paulo, lá farei palestra e também show e estaremos nessa defesa que eu acho que é uma luta extremamente pertinente e legítima. O forró é um patrimônio hoje do mundo, tenho viajado muitos países divulgando a nossa cultura e sei como é respeitado o forró, quanto nos orgulha, é uma síntese do nosso povo, mais do que um conjunto de ritmos, o forró é um jeito de ser, é a nossa alma de nordestinos e só agradecer a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar fazendo a coisa que eu mais amo, que é defender a nossa cultura dentro daquilo que é uma responsabilidade que eu acho de quem abraça essa história da nossa música de raiz nordestina e eu faço com muito orgulho, com muita paixão a síntese e agradecimento, é por isso que eu sou o sujeito mais feliz do mundo. Feliz show para você, Janot, um abraço. Obrigado e que sucesso longo, vida longa, orquestra sanfônica e que outros e outros grandes projetos se inspirem nesse projeto de Serrinha que é essa terra que eu gosto tanto. Bom, aqui com o Coroneto, Coroneto por quê? Porque ele é neto de Coroneto, o trio nordestino que aliás, para mim, uma das maiores bandas de forró do mundo. Eu sou fã de todas as músicas, inclusive o Zé Ribeiro da Rádio Regional toca muito o trio nordestino nos domingos, mas eu gosto de um especialmente, então a emenda, para mim é a música que de todo lugar que eu chamo de forró dozeiro toca a emenda aí do estoque. Querido, você agora está empresariando a banda, mas o trio nordestino continua. Não, continua, inclusive o trio nordestino completa 60 anos agora em 2018, a gente está com uma programação especial aí, inclusive a gente toca aqui dia 2, aqui no Espaço Tento Alegria com os caciques do Nordeste fazendo aquela festa maravilhosa comemorando os 60 anos e é um prazer estar aqui com vocês fazendo essa festa maravilhosa, gravando esse DVD da Orquestra Sanfônica porque a gente tem que apoiar os projetos quando são verdadeiros. E para a gente é um prazer nesses 60 anos estar aqui comemorando essa grande festa. Sabendo que os originais que se foram, infelizmente, não estão mais entre nós, o trio nordestino, mas que o forró tornar-se a, temos certeza disso, patrimônio e matéria cultural, é uma beleza. é uma iniciativa que o colegiado da Bahia através da Rosânia Macedo o forró é a música brasileira o forró não é música regional é música brasileira e já passou da época do forró se tornar um patrimônio imaterial o samba é o chorinho é e o forró tem que ser devido a sua cultura devido a sua raiz e vai ser uma grande homenagem a Luiz Gonzaga e a todos os forzeiros tanto daquele que toca na sua casa no seu quintal como aquele que vai para grandes públicos e para a gente é muito importante para o nosso segmento que o forró se torne uma matriz queria desejar um bom show para vocês hoje na ABB com a Orquestra Sanfônica um abraço e a TV Eventos parabeniza e dá uma força a vocês muito obrigado eu que agradeço TV Eventos e é um forte abraço a todos vocês e espero vocês dia 2 de junho se Deus quiser bem amigos aqui ao lado agora de Rosânia Macedo olha essa figura muito importante no contexto atual na música nordestina no forró ela é segundo informações do nosso amigo Chicão a responsável pelo projeto dessa luta de transformação do forró em patrimônio e material cultural para levar para todo mundo Rosânia é um prazer te receber aqui na TV Eventos em que pé está esse projeto Olá boa noite a todos vocês da TV Eventos a todos os ouvintes então o pé está assim essa militância ela começou pela Paraíba a gente está reunindo aí 14 estados e a gente já está na etapa de registro de instrumentação do processo junto ao IFAN nacional essa parte de instrução de processo é quando há o envolvimento engajamento dos colegiados para que a gente possa levantar em campo as matrizes do forró então assim o que esse o que esse processo ele que está tramitando já no IFAN desde 2011 né ele está realmente o objeto dessa matéria são de fato as matrizes então a gente está fazendo esse apanhado mercadológico né fazendo essa caminhada vasta no estado da Bahia envolvendo conscientizando cada forrozeiro cada dançarindo né cada dançarino porque as matrizes do forró ela tem registros em livros específicos né o livro do saber o livro da localização então assim são registros em específicos então a gente tem que buscar é uma luta densa é uma luta técnica a gente tem que buscar em campo quais são essas matrizes essas reais matrizes que já tem aí mais de quatro décadas então a gente tem que identificá-las né trazer em pesquisas apresentá-las juntá-las como instrumento do processo para de fato a gente conseguir esse registro do forró como patrimônio imaterial da humanidade eu tenho certeza de uma coisa apesar do desgaste da classe política mas todo mundo eu acho que não só bancaram a nordestina do norte mas acho que todo o Brasil com certeza se depender deles lá do apoio eles darão é o nordeste né graças a Deus a gente tem sido cada autoridade que a gente tem aí acionado cada político né cada órgão público eles tem realmente essa consciência eles dão a devida importância né ao forró na verdade ao povo nordestino ao povo brasileiro porque falar aqui de forró é falar do nordeste é falar da cultura e da tradição de um povo é a sustentabilidade do povo nordestino pra gente concluir eu queria que você falasse sobre essa expectativa de hoje à noite na ABB o lançamento do DVD da Orquestra Sanfônica e da luta do nosso amigo Chicão que é um batalhador por esse projeto de vocês é de fato Chicão ele aderiu realmente a essa militância eu estou extremamente feliz porque ele tem se mobilizado com o relacionamento dele ele tem feito um RP pontual no mercado ele tem entendido ele entendeu o ponto de conexão que de fato é unir essas essas forças políticas porque o IFAM ele se comunica com os entes federados e Chicão entendendo esse processo eu vejo que é um uma pessoa excepcional é uma pessoa que vocês assim a gente percebe o quanto ele tem se mobilizado aqui na terra dele e tem expandido isso e agora ele vai ter a possibilidade de expandir isso para outros mercados outras vertentes no exponente mesmo nacional então eu acho que ele é uma figura assim imprescindível nesse processo eu agradeço realmente o apoio que Chicão tem dado a gente não tem sido fácil mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir a gente vai estar lá com fé em Deus na TV vem divulgando agora é oficial forró é patrimônio imaterial cultural brasileiro excelente o importante é saber que depois do registro das matrizes do forró vem a salvaguarda desse bem como patrimônio material e consequentemente a implementação das políticas públicas desses projetos de salvaguarda entende então essa de fato essa segunda etapa do nosso processo e assim eu tenho certeza que é uma luta permanente e que vai engajar toda a sociedade civil organizada queria dar um abraço boa sorte estamos aqui as ordens ok eu também quero parabenizá-lo tá a TV TV eventos tá eu agradeço vocês também né por conceder essa entrevista eu tenho certeza que conto também com o apoio de vocês eu é que agradeço muito obrigada o um o o o o Legenda Adriana Zanotto